Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do açaí. A operação veio com um resultado bem forte, a operação de atacarejo, saído ali de dentro do Grupo Pão de Açúcar e, posteriormente, também com a saída do Cassiano. Agora, controle estilo Corporation, sem um controlador específico. A gente tem a decisão de entrada no vídeo do primeiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, como todos, o que a gente sempre faz, toda análise sempre tem o histórico na descrição, está a análises anteriores, como dito, ali na descrição. A abertura da estrutura de acionistas na tela, para o pause, como dito, o Corporation, peixe, então, sem controle específico. Várias operações com participação menor ali, eu acho que, se não me engano, a maior era a BlackRock, com 10 pontos, alguma coisa por cento. Evolução do preço desde a última análise na tela, com alguma queda, sem qualquer sentido, na minha visão. A operação vem entregando um resultado muito positivo nesse trimestre, então, um resultado muito forte. Está finalizando o processo de expansão no último trimestre, está das lojas ali, com a conversão das últimas da Extra e pagamento, feito o último pagamento pelo Extra agora em janeiro. Agora, a gente tem justamente o foco completamente na redução da alavancagem. Como dito no vídeo do quarto trimestre de 2023, tinha uma meta muito conservadora ali para 2024, já com alteração nesse trimestre. Então, aparentemente, estava correto lá, certo? Eles acabaram de alterar, como vocês veem aí na tela, de fechar o ano com alavancagem menor do que 3,5 vezes para fechar o ano com alavancagem menor do que 3,2 vezes, uma redução ali considerável. Fora isso, a operação vem com resultado forte, melhoria contínua operacional, redução na alavancagem versus o trimestre anterior, mesmo com a sazonalidade do quarto trimestre de 2023. Quando a gente olha o anual, é ainda mais impressionante, a gente vai ver lá para frente. Gerando lucro mesmo com crescimento agressivo, através de alavancagem, que acaba pressionando despesa financeira, tudo engatilhado para a consolidação do crescimento feito, que deve vir acompanhado uma melhoria de resultado bem agressiva. Lojas convertidas, entregando margem EBITDA pré-IFRS, o que quer dizer, incluindo os aluguéis como despesa operacional. Casada com consolidado, mesmo tendo espaço para maturação ainda, o que acaba contratando o crescimento futuro. Passando ao do Diligence, a gente vê uma receita líquida com crescimento de 14,1% versus o mesmo período no passado. Na sequência, a abertura do Like for Like, a venda das mesmas lojas, está mostrando a continuidade da evolução orgânica, com forte espaço para a evolução com maturação das lojas ainda, então a gente tem um cenário bem positivo para esse desenvolvimento do Like for Like. A margem bruta com melhoria vai de 15,8% no mesmo período no passado para 16,2% nesse período. Continuidade do forte controle de custos, que é algo que a gente tinha comentado na análise do ano passado e que é algo bem interessante, bem positivo. A operação ali com o SG&A e despesas com vendas gerais administrativas indo de 11,7% no mesmo período no passado para 11,2%, isso como proporção da receita líquida. Vale a abertura da curva na sequência para entender como é que foi esse processo todo de ter alguma esticada ali no SG&A e agora focado mais uma redução, para dar um pouco mais de cor, basicamente consolidando justamente o crescimento. Eu faço a expansão e não tenho tanto controle do custo, mas quando eu começo justamente a consolidar, eu começo a apertar nas partes ali que ficaram um pouco folgadas durante o período de crescimento, mas cresceu. EBITDA, pré-IFRS, como dito, incluindo aluguéis de lojas, arrendamento como parte da despesa operacional, crescendo 37,6% verso o mesmo período no passado, com a margem indo de 4,3% para 5,2%. É uma melhoria agressiva de quase 1 ponto percentual, o que nesse setor ali significa muita coisa. É um setor aqui de varejo de supermercado, então assim, 1 ponto percentual de margem é uma coisa bem agressiva. Muito, muito positivo, fechando o trimestre com lucro líquido de 60 milhões, uma queda de 16,7% do mesmo período do passado. Ainda assim, um lucro líquido com alavancagem ali em 3,x, 3,75 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então assim, mostra a resiliência da operação que consegue entregar um resultado líquido positivo mesmo com alavancagem mais forte. A geração de caixa operacional animal está em 4,9 bi nos últimos 12 meses, a gente tinha no trimestre passado 4,6 bi nos últimos 12 meses. Então ainda assim, um aumento contínuo, agressivo, cobrindo investimentos e custos de dívida, garantindo continuidade e solvência a médio e longo prazo, com nova redução na alavancagem, mesmo comparativamente com o trimestre passado, que é sazonalmente mais forte, final do ano, como a gente vê na tela. A gente tem ali uma queda de 3,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA para 3,75 vezes dívida líquida sobre EBITDA do trimestre anterior. O ano contra ano é ainda mais impressionante, basicamente pelo crescimento do EBITDA, certo? A gente vê que tem mais estabilidade ali na dívida líquida, o que houve foi melhoria operacional agressiva que gerou essa redução na alavancagem. Foi menos a necessidade do valor a ser pago, mais a capacidade aumentando de fazer esse pagamento. Finalizando, a gente tem as perspectivas da gestão para 2024, como dito, ali a gente tem a alavancagem sendo alterada, ali a meta para o final do ano, da alavancagem sendo alterada versus o trimestre anterior, certo? Antes era menor do que 3,5 vezes, agora menor do que 3,2, já alterado nesse trimestre. A minha posição está aqui do lado, está finalizando aí a operação muito bem alinhada, com forte entrega operacional, melhoria já contratada com maturação das lojas, especialmente as conversões do Extra, Preço do ativo com muito espaço para evolução, acompanhando a operação, está acompanhado na verdade da operação, que também tem bastante espaço para evolução, um modelo de negócio de atacarejo muito positivo em cenário econômico, de aperto mais forte no salário de população aqui no Brasil e tal, acaba tornando esse modelo bem interessante. Muito feliz com a alocação e dúvida. Dúvidas eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!